Malheza, anjo, acústico, sertanejo Tua falta me incomoda O teu beijo não esqueço Um sorriso tão distante Lágrimas do rosto, eu te amo Eu me lembro de você Quase a todo instante Te procuro no meu tempo E te encontro no meu sangue Eu só te peço que você nunca me esqueça Só essa é a nossa chance de provar E o sentimento sempre provoca saudade E a felicidade sem que vai me acompanhar Eu sei Aqui no meu lugar Algum dia irei voltar Uma taça de vinho tomamos Outra garota ficou pra trás Eu só te peço que você nunca me esqueça Só essa é a nossa chance de provar Que o sentimento sempre provoca saudade E a felicidade sem que vai me acompanhar Eu sei Eu só te peço que você nunca me esqueça Só essa é a nossa chance de provar Que o sentimento sempre provoca saudade E a felicidade sem que vai me acompanhar Eu sei Eu sei Obrigado.